Boa noite, queridos. Que a graça e a paz sejam com todos. Eu quero compartilhar um texto com vocês. Está lá em João 3,16. É um versículo bastante conhecido que diz assim Porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou tanto o mundo. Amou a mim, amou a você, amou a todos nós. Que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, para todo aquele que obedece-lo, todo aquele que decidir por Jesus, não morra sem Jesus. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus antes era unigênito. Agora ele é primogênito. Ele era unigênito porque ele era único. Agora ele é primogênito de Deus porque ele é o primeiro de muitos que somos nós. filhos de Deus. Ele é o primeiro Filho de Deus. Nós somos os outros filhos de Deus. Então Jesus veio para nos dar uma vida, com paz, com alegria. Jesus quer te alcançar. Jesus quer te dar paz. Jesus quer te dar uma esperança nova. Nesse tempo de crise, nesse momento difícil que o país que nós enfrentamos. enfrentamos, Deus ele é contigo, Deus ele é conosco. Jesus é contigo. Não desanime. Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda. Jesus, ele veio, ele morreu, mas ele ressuscitou. Jesus não está morto, ele ressuscitou. Ele ressuscitou. E Jesus, ele trouxe vida para a minha vida e para a sua vida. A morte de Jesus não foi em vão. A morte de Jesus tem um sentido, tem um significado. Jesus, ele te deu vida. Ele te dá vida. Receba a vida de Jesus. Receba a vida de Deus na sua vida. Aceite receber. Aceite a Jesus como seu único Senhor e Salvador da sua vida. Que a sua vida vai ser diferente. A sua vida vai ser transformada. Você será uma nova criatura em Cristo Jesus. E Deus vai te abençoar. Que Deus te abençoe. Que Deus te dê uma noite de paz. Em nome de Jesus.